Após passar muito tempo internado por conta da Covid-19, se recuperar, o apresentador Geraldo Luiz foi para casa, mas infelizmente chega uma triste notícia envolvendo esse grande comunicador. Ele inclusive fez esse anúncio através das redes sociais de uma perda muito forte que ele está tendo, que a Record também está tendo, um choro aí de muitos amigos do Geraldo também, diante dessa situação, já já os detalhes para você. Antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Vamos então, as informações foram dadas pelo site TV Prime, matéria assinada pelo Diogo Marcones. O Geraldo Luiz, gente, através de um post feito pelas redes sociais, ele fez esse comunicado muito triste da perda do grande amigo dele, o Alessandro, e fez também essa homenagem. Recebo com profundidade surpresa a anúncia da perda do meu grande amigo, tinha um apelido de amigão e realmente era. Alessandro tinha um coração que não era dele, dono de uma simpatia única e amava cuidar dos amigos com carinho. Um homem puro que amava vinho, os amigos e a família. A gente ainda não tem, gente, a motivação, né, a causa da perda desse grande amigo do Geraldo, uma triste perda, nossos sentimentos a ele. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.